Maxilon Gomes dos Santos, de 25 anos, o vulgo Popote, foi recapturado pelos policiais do 1º Batalhão durante patrulhamento pela rua Matrinchã, no bairro Lagoa. Maxilon estava com esta arma, tipo caseira, calibre 36. Ele deveria estar cumprindo pena pelo crime de roubo. Qual que é o crime que você estava preso? Acho que 7. Quando que você tinha sido preso? Não quer falar não, então. Agora vai cumprir. Vai cumprir fazer o quê? O jovem já é conhecido pelas guarnições do 5º e do 1º Batalhão e já estava sendo procurado há muito tempo. Nós estávamos em patrulhamento e nos deparamos com ele, fomos fazer a revista, e encontramos essa arma de fabricação caseira nas vestes dele. E foi feita uma pesquisa e consta um mandado de prisão para o mesmo. Ele é conhecido das guarnições da Zona Leste, pela prática de vários roubos e várias passagens pelo sistema penitenciário. Onde é que vocês conseguiram localizar ele? No bairro Lagoa, próximo Mercantil Nova Era. Agora o vulgo Popotti vai prestar esclarecimentos ao delegado de plantão e deve voltar para o regime fechado. Com a imagem de Juarez da Silva, Larissa Malta para o Rondônia Urgente. Com a imagem de Juarez da Silva, Larissa Malta para o Rondônia Urgente.